Música A singela ladainha, pra virgem de Nazaré A singela ladainha, pra virgem de Nazaré Abençoa minha santa, nossa procissão de fé Abençoa minha santa, nossa procissão de fé Protege essa casa, onde habita o teu amor Protege essa casa, onde habita o teu amor Em Belém que é de Maria, me carece de louvor Em Belém que é de Maria, me carece de louvor Música Minha alma paraguara, e o meu coração de vida Meu verso marajoara, navegando nas bachara Enfeitam essa novena pra ti, senhora bendita Música 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 Música